Ei som, ei ei Juma Lima, estou do short Passando som, passando som Tá chegando, tá chegando A caixinha do véio Eita porra Tá chegando, tá chegando Apego o som, apego o som A guitarrinha do véio Isso, isso, tá bom demais, Júnior, tá bom demais, Júnior Eduardo Lima, fazendo o que sabe, fazendo o que sabe Agora o basto do nosso amigo Regis Miosk Tá bom demais, Júnior Gilmar Lima fazendo forró de homem, doidão Respeita firma Na garagem do meu pai, tudo fica bom Tem loira e morena, curtindo o meu som Na garagem do meu pai, sempre foi assim O parem tão ligado, curtindo o jufazinho Na garagem do meu pai, tudo fica bom Tem loira e morena, curtindo o meu som Na garagem do meu pai, sempre foi assim O parem tão ligado, curtindo o jufazinho Ai, oi, aqui é bom demais O parem tão ligado Churrasco a noite inteira Na garagem do meu pai, na garagem do meu pai Ai, oi, oi, aqui é sempre assim Tá lotado E novinha no colinho do rei Ai, oi Respeita firma E novinha no colinho Eduardo Lima nas teclas Putando pra voer Bicho doido Joga o rabetão Joga o rabetão Dança no meu piseiro E vai descendo até o chão Joga o rabetão Joga o rabetão Joga o rabetão Dança no meu piseiro E vai descendo até o chão Joga o rabetão Joga o rabetão Joga o rabetão Ficando na latinha E bate palma com o mundão Tá vendo aquele cara? Olhando pra tu Um babando de longe E olha o seu bumbum Quando você mexe Todo mundo paga pau Lourinha só pega Desse jeito eu faço mal Joga o rabetão Dança no meu piseiro E vai descendo até o chão Joga o rabetão Joga o rabetão Ficando na latinha E bate palma com o mundão Joga o rabetão Joga o rabetão Joga o rabetão Dança no meu piseiro E vai descendo até o chão Joga o rabetão Joga o rabetão Joga o rabetão Ficando na latinha E bate palma com o mundão Meu amigo Regis Music Eu adoro quando eu chego no show Que as novinha Fica batendo palma Cabudinha Papai o rei Fica fácil, fácil Ai! Uh! Droga bicho doido Rode homem Joga o rabetão Joga o rabetão Dança no meu piseiro E vai descendo até o chão Joga o rabetão Que cano na latinha e bate palma com o bundão Tá vendo aquele cara olhando pra tu Babando de longe e olho no seu bumbum Quando você mexe todo mundo paga pau Novinha só pega, desse jeito eu passo mal Joga o rabetão Dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Que cano na latinha e bate palma com o bundão Joga o rabetão, joga o rabetão Dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Que cano na latinha e bate palma com o bundão Vai, vai, bate mamãe, vai É desse jeito, bata e encorreta a vasca e fazia em corte É Gilmar e o estouro do chão Torce no forró de homem, forró de homem Respeita, fui, mandou de rir Joga o rabetão, tu-tu-tu Dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Que cano na latinha e bate palma com o bundão Joga o rabetão, joga o rabetão Dança no meu piseiro e vai descendo até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Que cano na latinha e bate palma com o bundão Eduardo Lima nas teclas, botando pra moesto Joga, joga, joga Promete então reproduções Bora Um, dois, três, um Eu falei, doidão, de uma língua eu voltei, pai Fazendo porró de homem, respeita firme, doidão Já nasci vaqueiro, já nasci peão E dessa vida eu não largo não É o meu destino, já me acostumei Não tenho coroa, mas aqui eu sou rei O boi se derruba na face Mulher se derruba na cama Cavalo, quando é bom, ganha taça Mulher, quando é boa, se ama O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama Cavalo, quando é bom, ganha taça Mulher, quando é boa, se ama Ela me provocou e eu me apaixonei Só o meu cavalo sabe o que eu passei Junto nessa vida, sempre ao lado a lado Cavalo campeão e vaqueiro apaixonado O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama Mulher quando é boa, se ama mamãe É Gilmarim, estou com o chate Pro respeito da firma, doidão Já nasci vaqueiro, já nasci pião E dessa vida eu não largo não É o meu destino, já me acostumei Não tenho coroa, mas aqui eu sou rei O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama Cavalo quando é bom, ganha taça Mulher quando é boa, se ama O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama Cavalo quando é bom, ganha taça Mulher quando é boa, se ama Ela me provocou e eu me apaixonei Só o meu cavalo sabe o que eu passei Junto nessa vida, sempre ao lado a lado Cavalo campeão e vaqueiro apaixonado A mulher se derruba na plaça O boi se derruba na faixa Mulher se derruba na cama Cavalo quando é bom, ganha taça Mulher quando é boa, se ama O boi se derruba na faixa, mulher se derruba na cama Cavalo quando é bom ganha taça, mulher quando é boa se ama A mulher quando é boa, gostosa, a gente derruba na cama O boi se derruba na faixa, mulher se derruba na cama Cavalo quando é bom ganha taça, mulher quando é boa se ama O boi se derruba na faixa, mulher se derruba na cama Cavalo quando é bom ganha taça, mulher quando é boa Vem em mim do rei, tá facinho, facinho Oh, respeita firme, doidão É Gilmarinho, irmão, estou com o chão Fazendo forró de um, forró de um Nosso amigo Regis Música, gravando tudo aí na frente Suing, 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 sem parar Tô com a pisadinha, que eu quero dançar Suing, suing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, hoje eu vou beijar você Suing, 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 sem parar Tô com a pisadinha, que eu quero dançar Suing, suing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, hoje eu vou beijar você Tá vendo aquela mina quando chega no forró O velho se pula, liga a garganta, dá um nó E sai a cruz da blusinha decotada A uma mina passa de cima, não dá um show Só pode os cabelos, balança a bundinha A mina vai descando e vai ficando na latinha Só pode os cabelos e balança a bundinha A mina vai descando e vai ficando na latinha Suing, 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 sem parar Tô com a pisadinha, que eu quero dançar Suing, suing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, hoje eu vou beijar você Suing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu quero dançar Suing, suing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, hoje eu vou beijar você Suing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu quero dançar Suing, suing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, hoje eu vou beijar você Suing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu quero dançar Suing, suing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, hoje eu vou beijar você Tá vendo aquela mina quando chega no forró Pro velho, se voando, caca, canta, dá um nó E sai a curta, cruzinha decodada A onda a mina passa desfilando, dá um show Sacode os cabelos e balança a bundinha A mina vai descando e vai quicando na latinha Sacode os cabelos e balança a bundinha A mina vai descando e vai quicando na latinha Suing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu quero dançar Suing, suing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, hoje eu vou beijar você Suing, 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 sem parar Toca a pisadinha, que eu quero dançar Suing, suing, vai botando pra moer Se eu te pegar no colo, hoje eu vou beijar você Peribidopa, papapere Peribidopa, papapere Peribidopa, papapere Vai, bifidopa, joga! Peribidopa, papapare Peribidopa, papapare É Gilmarim, o estouro do chote, doidão É Gilmarim, o estouro do chote E não me ditavam produções A pega dessa, doidão Eduardo Lima da Seca Eduardo Lima Joga bicho, doidão Eita porra, que forra miúdinho A moda já pegou no piseu do Gilmarim Eita porra, que forra miúdinho A moda já pegou no piseu do Gilmarim Eita porra, que forra miúdinho A moda já pegou no piseu do Gilmarim Eita porra, que forra miúdinho A moda já pegou no piseu do Gilmarim Toca piseiro, toca piseiro A mina do interior Toca piseiro, toca piseiro Toca piseiro, toca piseiro A mina do Itáreo quer que toca, toca piseiro Toca piseiro Toca piseiro A mina do Itáreo quer que toca, toca piseiro Toca piseiro Toca piseiro A mina do Itáreo quer que toca, toca piseiro Isso é porra de homem, amigo É de mim Joga bicho doido Joga Eu falei Espeta firme que a Jumali vai chegar Eita porra, que porra miúdinho A banda já pegou no piseiro do Gilmazinho Eita porra, que porra miúdinho A banda já pegou no piseiro do Gilmazinho Eita porra, que porra miúdinho A banda já pegou no piseiro do Gilmazinho Eita porra, que porra miúdinho A banda já pegou no piseiro do Gilmazinho Toca piseiro Toca piseiro A mina do Itáreo quer que toca, toca piseiro Toca piseiro Toca piseiro A mina do Itáreo quer que toca, toca piseiro Toca Piseiro, toca Piseiro, a mina do interior, quer que toca Piseiro? Toca Piseiro, toca Piseiro, a mina do interior, quer que toca Piseiro? Nosso amigo Regis Music gravou no mundo aí na frente Respeite o amor doido Eduardo Lima das Teclas, em nome de Zão Produções, a pegada é essa doidão Toca Piseiro, toca Piseiro, a mina do interior, quer que toca Piseiro? Toca Piseiro, toca Piseiro, toca Piseiro, a mina do interior, quer que toca Piseiro? A galerinha do Rio de Janeiro, a galera do Piauí e o Ceará Maranhão Vamos beber torta ou qualquer massa de Piseiro? Eu falei, eu falei, é forró de ron E nome de Zão Produções, a pegada é essa doidão Se o Marlinhos todo chope Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, coxozinho No pinicado, pinicado, pinicado Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, coxozinho No pinicado, pinicado, pinicado Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado, véi Todo mundo tá fazendo o pinicado, véi O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e tá no meio do salão O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e ninguém segura mais não O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e tá no meio do salão O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e ninguém segura mais não No pinicado, 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 no pinicado, pinicado, gochozinho No pinicado, 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 todo mundo tá fazendo o pinicado, véi No pinicado, 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 no pinicado, pinicado, gochozinho No pinicado, 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 todo mundo tá fazendo o pinicado, véi Olha o pinicado do véi Todo mundo tá fazendo pinicado do véi Eu falei, porra, respeita firma, doidinho O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e tá no meio do salão O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e ninguém segura mais não O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e tá no meio do salão O véi chegou, o véi chegou, o véi chegou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi, olha o pinicado do véi, todo mundo tá fazendo pinicado do véi. Gilman e o estômago do chate. Eduardo Lima da Asteca fazendo o melhor Em nome de Dauro Cruzado Joga bicho doidão E o seu forradião Quem sabe dança, quem não sabe só balança doidinho Joga, joga Tá bom demais, Junho Tá bom demais, Junho Pode até contar nos dedos A banda que toca forró Tem que ser retão e ter swing no gogão A safona tá na cara e o instrumento anda no pó A mulher já tá bebendo e toma o uísque no gogão Tá bom demais, Junho Quem sabe dança e quem não sabe Toma o uísque no gogão Faz igual nosso amigo Regis Music Não sabe dançar, não sabe beber Deixa o pegar mais, hein? Tá bom demais, Júnior Toma whisky no cocó Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais Toma whisky no cocó Pode até contar nos dedos a banda que toca forró Tem que ser retal e tem swing no cocó A sabona tá na cara e o instrumento tá na do pó A mulher já tá bebendo e toma whisky no cocó Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais Toma whisky no cocó Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais, Júnior Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais Toma o uísque num gogó Aqui no estúdio nosso amigo Rés Music É assim macho, é só uísque num gogó doidão Olha o refrão Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais Tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais, Júnior Tá bom demais, tá bom demais Tá bom demais, tá bom demais Toma o uísque num gogó Respeita a firma doidão É de uma língua estruzada Em nome de Dauro Produções Minha produtora moral Ô, manda a ver agora Se você aceitar o desafio Eu vou cantar forró pra você dançar Meu swing provoca arrepio E pegue o cavalo, o show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar forró pra você dançar Meu swing provoca arrepio Me pegue o cavalo, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Manda meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Nosso amigo Regis Mills E Eduardo Lima Respeita a firma doidinho E a galera no vacilou Fez a poeira subir Nos saiu do compasso Mais uma vez eu quero vir Mandei meu cavalo chorar Eu, pano reator É Gilmarim, meu doidão Quem sabe dança? Quem não sabe só balança, bicho doido? Se você aceitar o desafio Eu vou cantar forró pra você dançar Meu swing provoca arrepio E pegue o cavalo, o show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar forró pra você dançar Meu swing provoca arrepio E pegue o cavalo, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Oh, é Gilmarim, meu doidão Ai E a galera no vacilou Fez a poeira subir Nos saiu do compasso Mais uma vez eu quero vir Mandei meu cavalo chorar Nosso amigo Regis Nilce Tirando tudo aí da funé Eduardo Lima nas teclas Em nome de Tava Produções Oh Ai E a galera no vacilou Fez a poeira subir Nos saiu do compasso Mais uma vez eu quero vir Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Oh, quando eu vei a dor Oh, quando eu vei a moral Respeita firma doidão É de uma língua escorre do chate Ai Joga bicho doido E essa música vai especial O nosso amigo, o menino E o nosso amigo Orlando Do Catarão, lá no Rio de Janeiro Receba os artistas Abre! Vai! Vai! Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca A galera não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Minha banda é diferente, não tem pra ninguém não Tá na boca da galera e no som do paredão A pisada é envolvente e manda na parada Forzeiro gosta de banda que tem pegada A sofona na cara, o baixista faz assim Tu-tu-tu-tu e a guitarra de guilim Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara É Gilmar Lima, doidão Respeita, sim, presta, chega E no medidor em produções A pegada é essa Quem sabe dessa, quem não sabe Só para essa, doidinho Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Minha banda é diferente, não tem pra ninguém não Tá na boca da galera e no som do paredão A pesada é envolvente e manda na parada Forrozeiro, processos de banda que tem pegada A sofona na cara, a baixista faz assim E a guitarra é tigui Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca A galera não para, não para, não para Pesada é swingada e a sofona é na cara Na cara, na cara Ô! Vamos beber e cortar o coco e a mala de fixa Aproveite hoje Que vocês não sabem o dia da manhã É por isso que eu vou beber e cortar o coco E não é da conta de ninguém, dois não Aqui é assim, porra Eduardo Lima nas teclas E nosso amigo Regis Música no baixo Tirando tudo aí na frente Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Ei, ei A pegada do velhinho é assim Tem esse negócio pra cochichando o ouvido Cuspindo o ouvido Mentindo É pegar e derrubar a miséria E passa lá nas pernas Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada É pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando E comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando E comendo logo É desse jeito a pegada É Gilmarim, meu Deus Joga! E não me diga uma produção Joga, joga! É pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando E comendo logo É desse jeito a pegada É pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando E comendo logo É pegando e derrubando E comendo logo É desse jeito a pegada É desse jeito a pegada O que eu falei? Esse negócio fica mentindo Cuspindo Negócio é pegar Passar a mão no pescoço É pegando e derrubar E já era Elas gostam disso Joga! Joga! Toma! É Gilmarim, meu doidão Em nome de novo Produções Olha eu, olha eu Gilmarim, meu doidão São três horas da manhã E eu não consegui dormir O meu som está aceso Quero ver o sol sair Vou levantar E vou sair Caçar um bar aberto Por aí Eu vou beber Pra esquecer Essa noite estou assim Tô sem sono Tô aceso Quero ver o sol sair Tô sem sono Tô aceso Essa noite estou assim De uma limpa Dessa vez apaixonar Opa! Não é o real moral Com bebê torta ao pouco E a moda difícil Tô de São três horas da manhã E eu não consegui dormir O meu som está aceso Quero ver o sol sair São três horas da manhã E eu não consegui dormir E eu não consegui dormir Caçar um bar aberto Caçar um bar aberto por aí Eu vou beber Eu vou beber Pra esquecer É de uma limpa É de uma limpa Bicho do Respeita firma Jogando e chuta Jogando e chuta Eu vou beber E eu não me disse Eu vou beber Eu vou beber Eu nem piscou Eu nem pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o sabor A piscada é gostosa Quando a gente faz amor Eu nem pra ela Nem piscou Eu nem pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Fazer amor na cama, fazer amor na rede Fazer amor no carro, quero uma dessa sede Fazer amor na cama, fazer amor na rede Fazer amor no carro, quero uma dessa sede Eu lê pra ela, nem piscou Eu lê pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Eu lê pra ela, nem piscou Nem pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Amor Pro respeito a fila Eu falei, é Gilmar, limão e estou do choro Não confunda, não que a pegada é segura do chão E não me diga o outro chão Eu lembro a ela, nem piscou Eu lembro a outra, piscou, piscou Vamos ser pijama, nunca quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Eu lembro a ela, nem piscou Eu lembro a outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Fazer amor na cama, fazer amor na rede Fazer amor no carro, quero uma testa a sede Fazer amor na cama, fazer amor na rede Fazer amor no carro, quero uma testa a sede Eu lembro a ela, nem piscou Eu lembro a outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Eu lê pra ela, nem piscou E eu lê pra outra, piscou, piscou Vamos se beijar na boca, quero sentir o sabor A piscada é gostosa quando a gente faz amor Amor Eu falei, doidão, é Gilmar Lima, tu estou puxado Receita firma, doidinho Ai, nosso amigo Regis Music Gravando tudo aí da frente Opa, na vela moral Opa, na vela moral Respeita firma, doidão Em nome de Dauro Produções Minha produtora moral É Gilmar Lima, tu estou do shot Tá, tá, tá assim Essa menina tá querendo, já tá afim Tá, tá, tá assim Desce lourinha no colinho do véim Tá, tá, tá assim Essa menina tá querendo, já tá afim Tá, tá, tá assim Desce gostosa no colinho do véim A latinha tá no chão A latinha tá no chão Ela vai quicar Descendo e subindo Ela senta devagar Você pode repetir Que eu vou cantar pra tu Desce lourinha, vai finando com o bumbum A latinha tá no chão Ela vai quicar Descendo e subindo Ela senta devagar Você pode repetir Que eu vou cantar pra tu Desce lourinha, vai finando com o bumbum Tá, ai Essa menina tá querendo, já tá afim Tá, tá, tá assim Desce lourinha no colinho do véim Tá, tá, tá assim Essa menina tá querendo, já tá afim Tá, tá, tá assim Desce gostosa no colinho do pai Ô mamãe Vem me covê, tá facinho Desça, vá Desça devagar pra não te mamar machucar Ai É de uma língua estrondo, chá de doida Respeita, vem Tá, tá, tá assim Essa menina tá querendo, já tá afim Tá, tá, tá assim Desce lourinha no colinho do véim Tá, tá, tá assim Essa menina tá querendo, já tá afim Tá, tá, tá assim Desce gostosa no colinho do véim A latinha tá no chão Ela vai quicar Descendo e subindo Ela senta devagar Você pode repetir Que eu vou cantar pra tu Desce lourinha e vai espinar no cupom A latinha tá no chão Ela vai quicar Descendo e subindo Ela senta devagar Você pode repetir Que eu vou cantar pra tu Desce gostosa e vai espinar no cupom Tá, tá, tá assim Essa menina tá querendo, já tá afim Tá, tá, tá assim Desce gostosa no colinho do véim Tá, tá, tá assim Essa menina tá querendo, já tá afim Tá, 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 tá assim Desce lourinha no colinho do véim Oh Vamos beber, vamos beber Eu falei que a Gilma lhe postou puxar, respeita a fim Em nome de novas produções, olha aí, olha aí Eduardo Lima nas teclas, botou o trago ele, estou Olha o refrão Tá, tá, tá sim, essa menina tá querendo já tá fim Tá, tá, tá sim, desce lourinha no colinho do veinho Tá, tá, tá sim, essa menina tá querendo já tá fim Tá, tá, tá sim, desce lourinha no colinho do veinho Joga bichudo É Gilma lhe, é Gilma lhe